E on and on will go Bom dia, quem fala é a Play Game, hoje eu tô fazendo pra vocês aqui mais um vídeo Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aí de gameplay de GTA E galera, já enche de like aí, porque hoje vai ser Parkour vs Raiden Inscritos vs Guimosa, Miserinhas vs Guimosa Valendo essa balinha azeda aqui, beleza? Se eu perder, se o meu time perder, eu vou ter que comer essa balazeda novamente E eu odeio ela com todas as minhas forças Mas vocês pediram, então arregaça no like aí se vocês querem mais vídeos como esse Com esses desafios muito loucos aí Nossa, peguei o carro bem rosado Nossa, fica mó longe, tio Tem que andar mó quilômetro aqui pra ir lá E faz um tempo que eu não jogo isso, velho Tipo, um tempasso mesmo Que eu não jogo o ES Nossa, que íngreme aqui, velho Vamos aí Beleza, vamos lá, galera Tamo aqui agora Vamos vendo o que que vai dar Ó, o cara já cometeu suicídio, Gabizinho, ali Ok, né Vamos esperar os caras Já tô há milhões aqui, só esperando Só pra confirmar, né Só pra confirmar que tá morto mesmo Vai que? Vai, amigo Passem Nossa, vou levar Uh, enchei o meu Deus do céu Ele ficou vivo ainda Mas caiu na plataforma Caiu na plataforma, tá safe Deixa ele lá, deixa ele lá Ô, miserinha, me deu um drible danado Pronto Aquelas, né? Mó, Austin, porcureiro Agora só falta esse cara Mano, meu time arrebentou, velho Que time é esse, meu Deusinho? Caraca Time épico da peiga mesmo, velho Só vamos, galera Só esperar aquele cara ali agora Nossa, eu não vou comer a bala mesmo Esse cara morreu tudo no início, mano Vai, amiga É só você aí Salve, furacão Mano, é nóis, velho Ele falou a primeira vez Então é nóis Ele que tá lá Ah, não Nossa, tem um furacão e tem um ciclone Ciclonado Não vi Ah, não Achei que ele ia voltar Que vacilo, cara Ele nem voltou, velho Ô, ele tá passando Seus miserinha Já levou? Já levou Caraca, velho Que rápido e fácil, mano Ganhamos, galera Nem entendi nada Mas bora pra próxima rodada Pode ter umas reviravoltas aí Às vezes eu parkour Às vezes... Não sei, né? Bora arregaçar o like aí Se você já não deixou o like Porque tá valendo isso daqui E eu odeio isso daqui Na moral Eu odeio muito isso daqui E essa é a vingança de vocês, beleza? Então, deixa o like aqui embaixo E bora aí pra próxima rodada Aí sim, galera Estamos aqui na próxima rodada Entre aspas, né? Agora é parkour Não sei no que vai dar, velho Eu só não sei que... Eu não quero isso daqui pra minha vida, cara Eu não quero isso daqui pra minha vida Vamos lá Me falaram que essa bala É ruim só no início E depois, tipo, ela é boa Só que eu não consegui passar do início, galera Esse é o problema Eu não consigo Porque é muito azeda, cara Ela faz você tirar a coisa da boca, sabe? Oi, GC E um salve aí pro Rafu Que é a primeira vez dele jogando aí o serviço E bora esperar, né? Porque a vida é dessas, né? Esperar aqui um pouquinho E tal Ver como tá a vida Opa E aí, Antunes, beleza? Do nada, tá ligado? Serviço lotado, galera São... Agora são... Que hora? São... 3h23, mano E tá lotado o serviço, cara Estou pasma Estou pasma que eu disse Tá, vamos lá Let's go To the party To the party Let's go Bora, amigo Eita, pega! Os caras estão todos se batendo aqui atrás E tem ninguém atrás, gordo Nossa, passa logo Passa logo Passa logo Ai, 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 ai Meu Deus do céu O cara... O cara queria me matar Esse negócio vermelho não tá dando, velho Meu time acho que vai perder Só tem dois e eu Tamo ferrado Eu não sei se esse negócio vermelho cai ou não Eu tô com medo de ele cair Mas... Vamos tentar a sorte Dane-se Só vamos, galera Ai, ai, ai Eu acho que ele não cai Parece que ele não cai mais É, ele não cai mais A galera não veio batendo aqui Tô nem aí Vai, vamos, vamos, vamos Uh, entramos no ônibus Caraca, conseguimos entrar no ônibus, galera A galera tá se batendo ali Vamos aproveitar pra ir Não Não, 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 não Levanta, 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 levanta Vai, vai, sobe, sobe Ai, meu Deus Que cagada que eu sou Nossa senhora, galera Vamos lá, cara Vamos lá, cara Não, não era pra descer Mas agora foi Eu consegui Caraca, que cagada Não vou me precip... Ah Eu tava falando Não vou me precipitar muito Mas Não rolou Eu me precipitei E morri Mas beleza Tá bem disputado, velho Como vocês podem ver Tá bem disputadinho aí, velho Que miserinha Desgramento, mano Perdemos aí Então, mas Até que jogamos bem de parkour Eu fui a melhor ali Porque eu fui a única Que cheguei no final Mas enfim Deixa o like aqui embaixo E bora então Pra próxima rodada Galera Voltando aqui agora Acirrado Tá um a um Rodada Decisivo Minha cachorra Não cala a boca Como eu amo ela Miserinha desgramento Bora lá então, galera Porque agora A gente tem que ganhar isso daqui Senão ferrou Ferrou pra mim, né Ah, velho Tomara que eu Não precise Fazer isso Porque Eu não sou obrigada Ai, meu Deus do céu Vem cá Sobe aqui Beleza, moleque Salvamos então Ih, o cara tá alagado pra caramba O Manturis falou Me dá um sorvete de milho Ih, isso daí é a única coisa Que eu não dou, cara Não Outras coisas também Eu não dou Mas sorvete de milho Isso que dá Ficar prestando atenção No que tá falando, velho Mano O negócio engana muito Parece que não tem fim E o fim era ali Eu fui burra pra caramba, velho Meu Deus Que espertosa Tá, tá Cheguei pro rolê Uhul Levei Caraca, velho Adeus, amigo E Tamo que tamo, né, cara Até que a gente tá jogando bem Chegamos quase no final do parkour Tamo quase chegando aqui no bagulhoso Tamo massa, velho Tamo massa, mano Achei que a gente poderia jogar um pouquinho pior Mas não tá rola, não Só esperar eles passarem aqui agora Porque Nossa, acho que eles vão passar agora Não tem muita gente, ó Ih, o cara conseguiu parar lá em cima, velho Vamos ver a atitude que ele vai tomar Vamos ver Vai sair do... Jogou, ok, né Tá, vamos esperar eles ali descer agora Quero esperar Que eles desçam ali Nossa, vai demorar pra caramba, velho Pra eles descer Olha Olha Oxi Meu Deus, vocês viram isso? Caraca, esse ciclone Nada é um ciclone mesmo A gente nem vê ele passando, velho Caraca, velho Esse daí Tá lagado É o teletransporte da pega Tipo os nak Antes que os caras param Só pra me pedir desculpa Eu não quero isso, não Que é se não, né, gordo Tá, amigos Podem passar Sejam muito bem-vindos Nossa, velho Aquele ciclone Tá muito lagado Ele tava lá fora Tá Vamos lá Não tô entendendo nada, velho Esperar, né A boa vontade dos madames Enquanto isso Tem um carro parado ali atrás Ó, o Arthur, ele desceu Sei lá Não tô entendendo nada Eles tão muito lagado Eles estavam lá embaixo Todo esse tempo, será, velho? Nossa Nossa Me ferrei bonita Aqui junto com os caras, velho Eu sei porque eu vim Com o carro rosa de novo Mas ok, né Leguima, você é loucaça Vamos lá A caça dos caras Vem, 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 vem Vai, fala que eu levei o lagado Ah, tá lá em cima Mó safe, cara Ah, não Não Vou ficar bad Ah, não, cara Leva ele Vamos levar esses miserinhas, velho Senão eu tô muito ferrada na vida Nossa Nossa Se o cara conseguisse cair ali em cima, velho Eu dei um empurrãozinho Vai que ele cai isso, né Vai que, né Mas não rolou, não Não rolou Agora eu fiquei bad Agora eu fiquei bad Agora eu tô pro game Só vou ficar aqui, velho Ficar aqui miradaça mesmo Oxi, o Rafu tá preso ali Meu Deus do céu, velho Que varja que tá isso daqui, mano Nossa Finalmente, mano Os caras querem ganhar mesmo, tio Os caras não saem dali, velho Meia hora ali Dei até uma soneca aqui Que tá mó tarde Tem que gravar Terminar esse vídeo Os caras ficam enrolando ali pra ir, velho Meu Deus Tipo Não é uma demorinha igual eu tava demorando É uma demorona mesmo Olha isso Vamos rolar pra caramba ali agora Ah, mano Que rolê Meu Deus do céu, velho Só passa, velho Ai, 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 ai Piori que eles tão passando mesmo Mas tão demorando muito, mano Vem cá Vem cá Que isso tá demorando muito, velho Quê? Eu não levei o cara? Nossa, mano Que lagado Vocês viram, velho Nossa, mano Que lagado Meu Deus do céu Mano Nunca vi um lag desses Em uma partida só Nunca vi um lag desses, cara Meu Deus do céu Ó, o furacão até caiu Deixa o Arthur ir Ah, ele parou ali Achei que ia direitão Caraca, caiu uma Ah, não Achei que tinha caído uma galera Do serviço, mas não rolou Ah, velho Nem sei agora Desanimei de pegar esse miserinho aqui Tá muito lagado, velho E ainda Ah, não, velho Se ganhar por lag Eu vou ficar bem bravo Não vou Não vou comer nenhuma bala, não Olha Vamos dar um desviozinho ali Quase bati ali, velho Amém Meu Deus do céu Amém Já tava brava aqui, velho Meu Deus, mano Meu Deus, cara Meu time ganhou Meu time maravilhoso Muito obrigada, velho Muito obrigada Não vou precisar comer essa balazena Em plena 3 e meia Eita, horário do capítulo Deus me livre Em plena 3 e 33 da manhã Meu Deus Muito obrigada Galera Deixa o like aí Arregaça o like aí Se vocês querem a vingança, beleza Uma vingança bem louca Aqui já tá sendo a vingança Mas vocês querem a vingança da vingança Beleza Deixa o like aí embaixo Arregaça o like Que eu vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí, galera É nóis Valeu Comentem o que vocês acharam E fui Beijo Beijo Tchau 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 Tchau